O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena. A pira olímpica é acesa, a pira olímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulha, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição? É sonho? Desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela. Faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha. Que faz fogo virar água, suor, lágrima. Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, amigo. A gente cai, erra, a dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia. Que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa. Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões. Que mantém a temperatura, a excelência, sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o Brasa manda. O Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Saudações, senhoras e senhores. Estamos juntos a partir de agora aqui pela N Sports para curtir juntos as emoções do Campeonato Mineiro de Futebol 2024. Terceira rodada, estádio Parque do Sabiá em Uberlândia. O time da casa Uberlândia recebendo o democrata de governador Valadares. Primeiras rodadas dos estaduais pelo Brasil. Você ligado em todas as emoções do Campeonato Mineiro aqui na N Sports. Seja muito bem-vindo, você de todo o Brasil. Eu sou o Jefferson Kerner e estou aqui com o nosso comentarista Gabriel Furman. E a sua primeira expectativa para o jogo de logo mais. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, Jefferson. Tudo ótimo também. Espero que a nossa audiência nos acompanhando mais uma vez na tela da N Sports para mais uma grande partida do Campeonato Mineiro. Hoje, Uberlândia e o democrata se enfrentando, buscando a primeira vitória ainda na competição para as duas equipes. O democrata perdeu nas suas duas primeiras partidas. Primeiro 3x1 para o Itabirito, depois a goleada contra o Galo, 4x0 para o Atlético Mineiro. Enquanto o Uberlândia vende dois empates. Ficou no 2x2 com o Tom Benci e 1x1 com o patrocinense. Ou seja, marcando gols nos dois jogos. Mostrando aí que tem um poderio ofensivo. E aí o que a gente pode entender das duas equipes é que ainda estão tentando encontrar o seu melhor jogo. A gente viu um primeiro tempo razoável do democrata. O Uberlândia também mostrou alguns tempos muito bons. Mas, por exemplo, no jogo contra o Galo, o democrata desorganizou completamente na segunda etapa. Então a gente já percebe que tem algumas coisas para serem ajustadas nas duas equipes. Dois times que estão aí buscando a sua chegada no cenário nacional através do Campeonato Mineiro. Vale a primeira vitória do Mineiro tanto para a Uberlândia quanto para o democrata. Bem pontuou o Gabriel Furman. Em seguidinha vamos conferir as escalações das duas equipes. Você vê aí imagens ao vivo do Parque do Sabiá em Uberlândia. Já tem escalação aí para o time da casa. Rafael Pinha, o goleiro, com a número um. Thiago Baiano, dois. Adrian, camisa número três. Mendonça, quatro. E João Vítor, meia dúzia. O meio campo tem Flávio, sete. Sabino, oito. Geovane, dez. Mais adiantados, Jefferson com a onze. Rafinha, número quinze. E o centroavante, Leonardo Martins. Camisa, nove. O técnico Felipe Conceição, aquele mesmo que esteve recentemente no time do Cruzeiro Furman. Está aí em busca da sua primeira vitória. E como a gente falou, buscando aquela ascensão para o futebol nacional. Esse é o objetivo do Uberlândia nessa temporada. Usar o Campeonato Mineiro para chegar nas divisões nacionais. Já já tem também a escalação do democrata. O adversário, o time visitante, nesta tarde de sábado, está aí. Luiz Augusto, goleiro, com a número um. Wesley tem a dois. Donato, três. Lula, número quatro. E Wender, meia dúzia. O meio tem Jorge Pedra, cinco. Alemão, oito. E Bruninho, com a dez. Na frente, Richard, número sete. João Sala, nove. E Pedro Oliveira, com a dezenove. O técnico é o Jean Rodrigues. Também em busca da sua primeira vitória. Quer repetir? Só uma correção a mim mesmo, né? Repetiu o primeiro tempo contra o Itabirito. Jogou bem no primeiro tempo, mas jogou completamente desorganizado no segundo. O técnico Jean Rodrigues quer acertar o time no jogo de hoje. Não tem desfalques. Vai com força total e enfrenta um adversário forte fora de casa. Conferindo em seguidinha a arbitragem para a partida de logo mais. As equipes vão entrando em campo dentro de instantes. Você vê ali na parte baixa do seu vídeo. O público todo concentrado do lado de cá. A gente vai ter esse visual aí. O Parque do Sabeá é um estádio muito grande. A gente tem o visual aí onde a câmera flagra de pouco ou nenhuma presença de público. Mas do lado de cá, onde estão posicionadas as câmeras, a presença de público é bastante significativa. Equipes no gramado Uberlândia e Democrata. Você vem com a gente, deixe seu comentário, participe conosco. Vamos ao vivo aqui pelo YouTube da M Sports. Nesta nova e super fase, também como canal de TV, chegando a cada vez mais lares no Brasil também pela televisão. E olha, nosso canal do YouTube já está bombando por esse jogo. 122 likes, 740 pessoas acompanhando simultaneamente. Deixe o seu like aí na transição. Vamos ao Hino Nacional. Hino Nacional Brasileiro. 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 Amém. 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 A gente dá expectativa que a câmera aproxime, porque se for essa imagem aí, lascou pra gente, Gabriel. Agora sim, melhorou. Tá aí o João Sala, centroavante do Democrata, já posicionado pra mexer na bola pela primeira vez na tarde de hoje. Tá adiantado o cronograma aí, a Andresa Helena de Siqueira botou todo mundo na linha, fez a coisa acontecer, faltam dois minutos para cinco da tarde, que é o horário previsto de início da partida e já tá tudo pronto para que a bola role no Parque do Sabiá. Pela indicação que a gente recebeu, a espera é realmente para que se chegue no horário da cinco da tarde e o início do jogo seja efetivamente autorizado. Rodada do Campeonato Mineiro, que tem muitos jogos acontecendo já neste sábado. Dá uma olhada por aqui. trazendo aí pra você os jogos desta terceira rodada do Campeonato Mineiro. Apita o árbitro, é hora do show. O Democrata mexe na bola um minuto ainda antes das cinco da tarde. Começa a partida. Começa o jogo no Parque do Sabiá em Uberlândia. Para Uberlândia e Democrata, terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2024. Primeira saída do Democrata. Olha que bola metida já nas costas. A defesa vai pintar o gol. Pode marcar pra fora. Com 20 segundos de partido, o Democrata tava num ataque fulminante. Uma chance cristalina de gol foi jogada pra fora, miseravelmente, pelo Bruninho. Que chance perdida, mas que chance também criada logo com 30 segundos do primeiro tempo. Quase que rola um meme aí, Jefferson. Quase que rola um meme. Por quê? O jogo começa às cinco da tarde e o gol ia sair às quatro e cinquenta e nove. O gol ia acontecer um minuto antes do jogo começar. Que chance desperdiçada. Toda jogada foi muito bonita. O corte por entre os dois zagueiros. O passe feito naquele espaço vazio. A tentativa do corte pra cima do goleiro. Mas aí na finalização, pecou. Pecou muito, vacilou ali na finalização. Por isso que ainda não saiu o gol efetivamente da equipe do Democrata na temporada nesse Campeonato Mineiro. Tem um gol apenas e esse gol foi marcado contra pelo Lucas Costa do Itabirito. Quase que em 20 segundos o Democrata produz mais do que havia produzido em dois jogos. Em matéria de bola na rede, nesse Campeonato Mineiro. O Democrata tá a fim de jogo, tentando o ataque ali pelo lado esquerdo. Bola rechaçada pelo sistema de defesa do Uberlândia. Agora falta, flagrada pela arbitragem ali na região central do gramado. Toca bala o time do Uberlândia movimentando bola pela primeira vez depois do susto. Que sofreu logo no começo da partida. Esperando passe ali o Rafinha. A bola foi movimentada com o João Vitor. Descida lá pelo lado esquerdo. Tava pedindo bola aqui no comando o Leonardo Martins. Tá jogando o time do Democrata. Boa articulação pelo meio. Olha, jogada é boa, hein? Quatro contra três. Chegou o Democrata. Bola lá pelo lado direito. Pintou cruzamento. Afasta. A zaga apareceu por ali. O Adrian metendo a cabeça na bola. Escanteio pro Democrata que assusta de novo, Gabriel Furman. E esse é o time do Democrata que o torcedor quer ver. Muito mais próximo daquele time que jogou no primeiro tempo contra o Itabirito. Consegue criar ações ofensivas. Domina a bola. Transição rápida. Ofensiva. Dois minutos e meio de jogo. E já por duas vezes encontrou sua situação ofensiva de qualidade. A equipe do Democrata nessa segunda com superioridade do Mérica no campo de ataque. Que é uma coisa bem difícil de construir. Escanteio. Vem o Democrata na pressão. Tá esperto no jogo o Democrata nesse comecinho de partida. Primeiro escanteio do jogo lá pelo lado esquerdo. Escanteio cobrado curto. Richard recebeu ali atrás. Mais atrás ainda. A jogada era ensaiada. A bola foi metida lá na ponta esquerda de novo. Mas aí prevaleceu o trabalho de defesa com o Thiago Baiano. A bola volta para o Democrata. Tem a posse no centro do gramado. Tentativa de abertura pelo lado esquerdo. A jogada já tá paralisada. A posse de bola pertencendo ao time do Uberlândia. É preocupação aí do técnico Felipe Conceição. Que com três minutos o Uberlândia tomou dois sustos já da equipe do Democrata. Tá muito incisivo o Democrata nesse comecinho de partida. Bate e rebate mais forte. Sai jogando por ali o Rafinha. Bola carimbada no centro do gramado pelo Sabino. Camisa de número oito. Esse aí o número dez é o Geovane. Se manda João Vitor lá pelo lado esquerdo. Boa bola. A tentativa era nas costas da marcação. Tabelinha ali com o João Vitor. Wesley foi quem apareceu para fazer o corte. Desce o Uberlândia de novo. Tentando assustar o adversário pela primeira vez. Bola tocada no meio. Geovane é o homem da articulação. Abriu pelo lado esquerdo. A chegada é forte por baixo. O Wesley apareceu para fazer o corte. E vai pintar o primeiro escanteio da partida também para o Uberlândia. As duas equipes começaram muito a fim de jogo. Dois times que precisam da vitória, né? Como a gente falou no início da transmissão. Dois times buscando ainda os primeiros três pontos na competição. O Uberlândia não perdeu, mas também não venceu. Dois empates. E o Democrata vem de duas derrotas consecutivas. Os dois querendo somar mais pontos hoje. Dupla de zaga. O Adrien e o Mendonça estão posicionados lá dentro da grande área. Vai pintar cruzamento na área pela primeira vez na partida por parte do Uberlândia. A bola metida no primeiro pau. Cortou a zaga. Está lá no furdunço. De novo o Luiz Augusto. Se espichou para fazer a defesa. Um cabeceio com força da entrada da área do Thiago Baiano que estava ali na sobra. E se o Luiz Augusto não se espicha toda essa bola, morre lá no fundo do gol, Gabriel. Meio despretensioso. Não parecia que tinha tanto perigo. Não foi a cabeçada mais forte, mas ele pega da entrada da área. Essa bola vai alto quase encobrindo o goleiro que afasta para mais um escanteio. Agora é o segundo escanteio da equipe do Uberlândia que começa a ressurgir na partida. O jogo é bom. Bola metida na área de novo no segundo pau. Afasta a defesa. A sobra de bola vai ser do Uberlândia. Lá pelo lado esquerdo, o João Vítor apenas acompanhou a saída de bola. Você vem conosco. Campeonato Mineiro 2024 aqui pela N Sports. Deixe seu like. Enquanto o Uberlândia ataque lá pelo lado esquerdo, a bola cruzada. Luiz Augusto, bem posicionado. Caiu para fazer a defesa, trabalhando pelas primeiras vezes na partida. O goleirão da equipe do Democrata. É um jogo que promete, postura muito franca das duas equipes nesse começo de partida. A gente destacava que nos três primeiros minutos o Democrata havia tido duas oportunidades. Pois bem, nos dois minutos seguintes o Uberlândia também aparece com duas boas oportunidades para marcar. E aquela teoria, Jefferson, meio que também se aplica em outros esportes, como por exemplo nas lutas, nas artes marciais, que é não deixar nenhum golpe sem resposta. Se você não responde, se você não responde, você deixa o adversário crescer. O adversário começa a te pressionar, começa a te comprimir no campo defensivo. E aí a situação fica muito mais difícil para você criar alguma oportunidade de gol. Por isso, duas respostas importantes da equipe do Uberlândia. A gente está revendo aí o lance, o primeiro lance do jogo, praticamente. Olha como é bem feito esse facão nas costas da marcação por ali. E aí, na hora de tirar o 10, driblar o goleiro e botar a bola na rede, acabou errando por ali o Bruninho. A gente está tendo um pequeno probleminha de sinal. Já já a gente retoma com imagens ao vivo e você vai poder rever também a cabeçada do Thiago Baiano. Muito bem defendida, salvada ali, numa bola que quase encobre o goleiro. É, estamos com uma dificuldade agora restabelecido o sinal. Um oportunidade de ataque aí para o time do Democrata. Pedro Oliveira posicionado para fazer a cobrança da falta pela meia esquerda. Autorizada a cobrança, Pedro Oliveira meteu com efeito, cortou por lá o Rafinha. A sobra de bola ainda é do Democrata que insiste com o Wesley lá pela direita. Se enrolou por ali, o Flávio partiu para cima dele e está armando o contra-ataque para o Uberlândia. Botou na frente e na velocidade. A jogada é boa, se manda Flávio, engatou a quinta marcha lá pelo lado esquerdo. Pediu no meio, atenção, rolou, bateu, voltou, salvo o goleiro. Insistiu o Flávio, mas acho que essa jogada aí era para ter sido trabalhada de outra forma. O Gabriel já já fala. Vem de novo na velocidade do Thiago Baiano pelo lado direito. Bola desviada, Luiz Augusto estava lá para fazer a defesa. Acho que quando a bola estava com o Flávio pelo lado de lá, poderia ter trabalhado melhor essa bola e aproveitado essa oportunidade de outra maneira aí, viu, Gabriel? Falta aquele capricho, né? Faltou aquela visão, tinha gente passando na outra trave. Tinha outras opções, tentou o passe mais curtinho ali, mais próximo. Acabou jogando em cima da marcação no rebote. Jogou a bola também em cima do Luiz. Mais uma oportunidade da equipe do Uberlândia. O jogo completamente aberto. Oito minutos, oito minutos de jogo, Jefferson. E a gente já tem cinco finalizações. Duas da equipe do Democrata e agora três da equipe do Uberlândia. É impressionante, né? O jogo começa com uma intensidade muito alta. Nessa terceira rodada já tem bola rolando também para Ipatinga e Pouso Alegre. O Ipatinga está vencendo por 1 a 0 e para Itabirito e América Mineiro. Esse jogo ainda no primeiro tempo, placar de 0 a 0, terceira partida da rodada. É a que estamos acompanhando. Esse jogo entre Uberlândia e Democrata. Cortou de qualquer maneira por ali a defesa do Democrata. Rafinha apareceu por ali, espanando o perigo. Abriu a caixa de ferramentas. Tocando essa bola pela linha de lado. Essa audiência já dobrou desde o começo da transmissão. Deixe o seu like. Quanto mais likes, mais o YouTube recomenda o conteúdo para novos usuários, para novos fãs do futebol raiz, que a gente traz para você com todo orgulho. Com toda a dedicação aqui na tela da N-Sports. Pela internet e também pela televisão. A N-Sports em 2024 também é canal de televisão. Estamos na Sky Plus. Breve em várias outras plataformas. Para você de todo o Brasil. Com o melhor do esporte olímpico, dos campeonatos estaduais. Uma vasta e variada programação de esportes. Trabalhou o bolo Bruninho ali pelo centro do gramado. A abertura agora é pelo lado direito. Trabalhando por lá o Richard. Agora é natural que o jogo... Que as equipes trabalhem um pouquinho mais a bola. Não tem como o jogo ser aquela intensidade, aquela loucura. Que foi no começo da partida. Bem democrata. Fez a jogada de ultrapassagem. Ficou caído por ali. Insistiu. Lá no meio. A bola vai ser... Eu acho que estão dando escanteio, né? Exatamente. Escanteio sendo assinalado. Eu fiquei com a impressão que essa aposta de bola seria aí para... O Uberlândia. Mas é escanteio para o Democrata. Valeu a insistência do número 19, Pedro Oliveira. Pelo lado esquerdo. Segundo escanteio em favor do Democrata na partida. Exatamente o Pedro Oliveira. Quem se prepara para cobrar. Autorizado. Perna direita. Fechado. Meteu uma bola cheia de veneno. O goleiro Rafael Pim foi lá em cima para fazer a defesa. Pitão da equipe do Uberlândia. O Rafael Pim. Resposta agora do Democrata avançando pelo meio. Sabino experimentou. Um chute perigosíssimo de fora da área. A bola passou ao lado da meta defendida pelo Luiz Augusto. Ô, Gabriel. A gente deve ver aí na repetição. Mas o Luiz Augusto tomou um susto. Essa bola veio cheia de veneno. Kikou. A imagem está aí mostrando o centroavante Leonardo Martins. Daqui a pouquinho a gente vai ter a repetição. Mas olha que chute perigoso. E quase, quase que o Uberlândia abre o placar de um chute de fora da área. Quase, quase mais uma finalização. Mais uma chance. Só 12 minutos de jogo. E as chances não param de acontecer. Falta converter. Falta aquele capricho no toque final agora. Uma finalização bem tentada ali. Passando perto. Assustando o goleiro Luiz. E quase, quase sai o gol da equipe da casa. Você falou do Rafael Pim, né? Da grande, da boa defesa dele. Boa saída do gol ali no escanteio. Rafael Pim que sim é aquele goleiro formado na base do Santos. Passou pelo Corinthians. É da mesma jogação do Santos que o Neymar. Jogou, inclusive, com o Neymar na base do Santos. Depois passou para o Flamengo de Guarulhos. Inter de Limeira. Osasco Aldax. E agora defende o Uberlândia. Depois de ter defendido o Marcílio Dias e o Recílio Luz na temporada passada. É, sabe tudo o nosso Gabriel Furman. E olha a chegada do Democrata. Cortou a defesa. Apareceu por ali o Thiago Baiano. Para fazer o complemento. Aliás, você em casa não pode ver. Mas o Gabriel Furman com um novo penteado e cor de cabelo nessa temporada. Exatamente em homenagem ao Neymar dos Aure. Os tempos quando jogava com o Rafael Pim na base do Santos. E aí ficou caído o jogador do Uberlândia. O jogo está paralisado. Aí aquela jogada anterior. O chute de fora da área. Olha o veneno. Esse quique quase, quase. A sorte do Luiz Augusto é que essa bola não estava tomando a direção do gol. Mas não faltou muito. Não faltou muito mesmo. Passou muito perto a finalização. E essa bola que quica na frente do goleiro. Ela é complicada, né? Porque ela engana. Ela tira o goleiro da ação às vezes. E aí pode parecer até um frango. Mas não é uma bola tão fácil de ser defendida. O Luiz agora contou um pouquinho com a sorte. Essa bola foi para fora. Vem mais uma vez. Agora o Democrata para o ataque. Bola disputada no centro do gramado. A falta flagrada em cima do Rafinha. Camisa número 15. É o primeiro volante do time do Uberlândia. Olha, eu deixei meu like aqui. E nisso a audiência vai se multiplicando. Já estamos com quase o triplo da audiência do começo da transmissão. Então deixe seu like com a sua curtida. O YouTube recomenda a nossa transmissão para mais e mais usuários ligados do futebol. Pirada de ano, fim de dezembro, começo de janeiro. É um drama, né? Você liga a TV, você vai para o YouTube. Cadê o futebol? Cadê a bola rolando? Mas agora a coisa está engrenando. Está tomando corpo. Então deixe seu like para a gente propagar. O melhor do futebol mineiro. Internet afora. Está jogando a equipe do Democrata na recuperação de bola. Eles roubam a bola e saem com muita velocidade. Está sendo uma marca do Democrata até aqui na partida. 14 minutos jogados do primeiro tempo. Boa recuperação. Sabino arranca com a bola dominada e foi parado com falta. Falta cometida pelo Bruninho em cima do Sabino, número 8, que também é um jogador de muita força física e muito importante nesse meio campo do time da casa. O Mendonça, número 4, zagueirão, na resenha ali com a árbitra Andresa Helena de Siqueira. O Berlândia se animou que ia meter essa bola na área. O Sabino e o Giovanni, camisa número 10, os dois, num pequeno simpósio para decidir quem é que vai alçar essa bola lá no meio do pagode. Está de longe aí, Gabriel, mas eles vão apostar aí na Força Aérea. A zagueirada Mendonça e o Adrian, os dois já posicionados por lá. Leonardo Martins também. Autorizado o Giovanni de perna esquerda, cheio de efeito. Cortou a defesa, a bola está viva ainda na entrada da área. O próprio Giovanni estava ali brigando pela bola. A sobra é do Democrata. Uma boa oportunidade do contra-golpe. Rasgou por baixo, por ali. O Flávio, a árbitra, entendeu que houve a falta. Paralisando o contra-golpe que estava se criando para o time do Democrata. Tem uma transição muito rápida do Democrata, né? Muito mais rápida do que a transição defensiva da equipe do Berlândia. Por isso, encontra situações muito boas de contra-ataque a equipe de Governador Valadares. Porém, o domínio começou a ir um pouquinho para o lado do Berlândia nesse momento. Você falou da bola parada, da falta. E o Berlândia teve ali a condição de colocar essa bola na área. e tentar criar uma oportunidade. Tem sido uma das armas da equipe nesse início de Campeonato Mineiro. Dos três gols marcados pelo Berlândia, dois surgiram de bola parada. Vem, Democrata. Bola longa para o Pedro Oliveira nas costas do marcador. Ajeitou de lado ali para o Wender. Briga, evita a saída. Eu estou botando no meio das canetas do adversário. Um bate, rebate, um perde, ganha. Essa bola se perdeu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. A ser cobrado pelo goleiro Rafael Pim. E o Rafinha deu uma bola meio quadrada lá para o João Vitor, que mesmo assim se virou e fez o domínio. O Democrata agora abafa a saída de bola do Berlândia. Está jogando com uma postura agressiva, sem se importar de estar na casa do adversário. A equipe do Democrata que busca sua primeira vitória, seu primeiro gol ainda na competição. vem o Berlândia. Giovanni trabalha a bola, faz o giro para cima do marcador. Começa tudo outra vez lá atrás com o Adrian. Pediu o Thiago Baiano, recebeu aqui pela direita. Apertura de bola do Thiago Baiano, tentando ali com o Jefferson, de novo com o Thiago. Ficou na perna esquerda, não é a boa? Ele consegue fazer o giro, para da evolução para o Jefferson. O meu xará carrega a bola, mas se obriga de novo a recomeçar. Trabalhou lá atrás com o Mendonça. Inverteu a jogada o time do Berlândia. Fizeram rodar a bola para tentar fazer a jogada se criar pelo lado esquerdo. O Giovanni botou na frente, cruzamento. A bola foi desviada, mas foi direto nas mãos do goleiro, Luiz Augusto, que estava ali para fazer a defesa. 18 minutos de partida, primeiro tempo de jogo, tudo igual 0 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Ataque do Democrata aqui, pelo lado esquerdo, a bola trabalhada ali pelo número 8, o capitão, que é o alemão. Thiago Oliveira experimentou! E aí meteu essa bola quase na bandeirinha de escanteio. Agora é a hora que a gente precisava daquele slogan, da N Esportes, o canal do esporte, o canal olímpico. Apaixonados por torcer. Apaixonados por torcer. N Esportes, apaixonados por torcer. Ficou bom assim, né, Gabriel? Ficou bom, ficou bom. Eu gosto sempre de trazer um pouquinho do histórico dos jogadores que a gente vê atuando pelas equipes. O Pedro Oliveira, que a gente vê defendendo o Democrata nessa temporada, eu já completo para você. Jefferson Kahn, vem você. Vem, Jefferson, com a bola dominada pelo corredor direito. Tocou pelo meio com o Sabino. Abertura de bola pelo lado de lá. Chegou. Bola perigosa nas costas. O passe foi muito forte. Não deu para sair o cruzamento. Apenas o tiro de meta em favor do Democrata. Vai que é sua, Gabriel. Completando só o Pedro Oliveira. Pedro Henrique Oliveira é formado na base do São Paulo, né? Passou pelo São Paulo do Sub-15 até o Sub-20. Foram vários anos, foram cinco anos seguidos de São Paulo, treinando em Cotia. Depois foi emprestado para o Luletano do futebol português. E depois cedido ao Grêmio Prudente até chegar agora no Democrata. também passou por confiança o Rio Branco do Paraná. E agora defende o Democrata, o Pedro Oliveira. Alguns jogadores que atuaram com ele na base do São Paulo. Igor Gomes, Igor Lisiero, Éder Militão. Toda a geração 98, 99 do São Paulo jogou com ele. Gabriel Sara, jogou com ele. Marquinhos Cipriano, que a gente viu passar também por outros times aqui. vem você de novo, Jefferson. Chegava o Berlândia pelo meio, bola prontamente rechaçada quando atingimos a marca de 20 minutos de partida deste primeiro tempo. O Robert aqui dizendo que só nós da N Sports abraçam os times do interior, lugar nenhum transmite duelo de times do interior e a gente faz isso. Mas é isso mesmo, né? Acho que essa é uma bandeira praticamente da N Sports, essa valorização do futebol em todos os segmentos, sempre que possível. valorizando não só os times das capitais, os times de grandes massas, os times que estão nas principais divisões nacionais, mas o futebol por todo o Brasil em que tem um envolvimento muito grande das comunidades de cada cidade, que é um futebol muito gostoso de acompanhar. Eu vi essa chegada do Democrata lá pelo lado direito, bem por baixo ali o João Vitor para fazer o corte. Resposta do Democrata, alemão na roubada de bola, preparou o cruzamento, bola desviada, Mendonça se atirou para fazer o corte, escanteio para o Democrata que se atira de novo ao ataque em busca do seu primeiro gol no jogo e no campeonato, Gabriel Furman. Lembrando sempre, primeiro gol efetivo, né? Já que o gol da equipe do Democrata na competição até agora foi contra no jogo contra o Itabirito, gol contra o Lucas Costa. Primeiro gol do seu ataque, primeiro gol marcado efetivamente pela equipe do Democrata, por um jogador do Democrata, 21 minutos, olha, de um primeiro tempo bastante empolgante, um primeiro tempo que não poupou emoção até agora e vem mais porque tem bola parada é escanteio para o Democrata. Bom futebol até aqui no campeonato mineiro na N Sports, bola alçada na área, o toque de cabeça, quase que a sobra fica ali para o Richard, mas a defesa do Berlândia fez o corte, tem mais Democrata. Sobra de bola aqui atrás do Vender. N Sports, apaixonados por torcer. Essa aí mereceu, hein, Gabriel? Fez a inversão ali, o Vender acabou errando o tempo de bola, meteu direto pela linha de lado. Bola longa alçada em direção ao ataque do Berlândia, espancou a bola, expulsou a bola por ali, o Donato. Camisa número 3, bola de um sistema defensivo a outro goleiro, Rafael Pim. Com tranquilidade, dominando a bola no seu sistema defensivo. Olha, audiência triplicada em relação ao começo da transmissão. Deixe seu like, vamos rumo aos mil likes, passamos dos 500 já. Quanto mais likes, mais o YouTube recomenda a nossa transmissão, mais gente assistindo, mais gente torcendo, mais gente curtindo, mais jogos, especialmente do futebol do interior, dos campeonatos estaduais que a gente pode levar para você. Eu sou o Jefferson Kerner, estou com o Gabriel Furman e você aqui pela N Sports. Quando passamos da metade do primeiro tempo de partida, Campeonato Mineiro no Parque do Sabiá. Zero Uberlândia, zero também para o Democrata de Governador Valadares. A N Sports que traz a Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo, com o Brasil e a Alemanha. Ai, ai, ai. Ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril, o melhor do tênis aqui na N Sports, apaixonados por torcer. Disputa de bola mais aguda ali no centro do gramado. jogada paralisada, falta marcada. Ali em cima, seria o número 11, o Jefferson. Foi quem acabou sofrendo essa falta que vai ser cobrada pelo Sabino. Mendonça. Este é João Vitor. sempre muito marcado, baixinho, Geovane, camisa número 10, que é o grande articulador de jogadas do time do Uberlândia. Bom desarme tenta a série jogando de novo na velocidade. Foi bem no giro, o João Sala já estendeu a bola em velocidade contra golpe perigoso do Democrata. Cruzamento pintou do lado direito, toque de cabeça, bate e rebate, corta de qualquer maneira a defesa. Sobra de bola do Thiago Baiano em outra saída de muita velocidade do Democrata, que tem a bola dominada. Alemão arrenodou para o Wender lado esquerdo, cruzamento, a bola passou pelo João Sala, o toque, Rafael Pins se espichou todo, desviou na bola, escanteio. O cruzamento passou pelo João Sala, que é o homem de referência e pareceu o Richard chegando pelo lado de lá para o cabeceio. O Rafael Pins se obrigou a trabalhar escanteio para o Democrata que chega de novo com perigo. Mais uma boa chegada do Democrata, mais uma vez utilizando muito bem o lado do campo, vem esse cruzamento, a bola atravessa a área toda e aí a cabeçada não veio muito forte, deu tempo do Rafael Pins se esticar, botar essa bola para escanteio, é mais uma vez o Bruninho aí na bola pela equipe do Democrata. Autorizada a cobrança 25 do primeiro tempo, 0 a 0, mas é 0 a 0 por um acidente, porque já podia ter saído o gol de qualquer um dos times. O jogo é bom no Parque do Sabiá. Está puxando de ar aí para a cobrança, o negócio é uma enormidade. A bola metida, fechada, cortou a defesa, a sobra de bola do Democrata. Bola suspeita de novo no interior da área, está viva ainda. Chegou por ali o Sabino para fazer o corte. O bate e rebate o Democrata tenta se manter no ataque, a bola foi desviada, mas vai se perdendo pela linha de lado, é só arremesso. Manual que o Thiago Baiano se apresenta para fazer a cobrança. Jefferson, 4 mil pessoas conectadas simultaneamente acompanhando Uberlândia e Democrata no YouTube da N Sports. Relembro de novo, deixe o seu like porque ajuda os times, ajuda o campeonato, ajuda a gente, ajuda todo mundo porque passa a recomendar mais o vídeo no YouTube e mais a gente pode acompanhar. Vou aproveitar que agora essa bola talvez está difícil porque em 8, em 24 minutos, 26 minutos de jogo a gente já teve 8 finalizações e 6 escanteios. Ou seja, olha o ritmo desse jogo. Vou tentar ler um pouquinho das mensagens do Diego Franklin que está aqui participando com a gente, o Fernando Teixeira também na participação, o pessoal dando uma cornetada em alguns jogadores por aqui, o Luciano de Oliveira participando com a gente, o Pedro Reis falou que ele é homônimo do Pedro Henrique Oliveira, o Pedro Oliveira, camisa 11 da equipe do Democrata, o Silvinho Dantas também curtindo a nossa transmissão, o Hernani, o Anderson Lima também participando aqui com a gente, Moisés Souza, Souza aliás, torcendo para a Pantera do interior, o terror do interior, o Anderson Lima aqui com a gente também e aí a gente tem a imagem já do jogador no chão, a gente teve uma pequena queda de sinal. Roberto Siqueira de Governador Valadares acompanhando a transmissão na torcida pela Pantera, também o Gaspar Reis da Fonseca participando aqui diretamente de Lagoa Formosa e feliz por poder acompanhar os times do interior, o Alejandro Farias diretamente de Portugal. Olha a chegada do Democrata, cruzamento veio lá por trás, o gerador de caracteres, a defesa do Bernand já fez o corte, escanteio para o Democrata que chega com perigo de novo. Eu perdi a conta aqui dos escanteios já nesse primeiro tempo, Gabriel, mas está uma enormidade. Esse é o sétimo. Sétimo escanteio da partida com 27 minutos de jogo. É um escanteio a cada 4 minutos literalmente se for fazer a média. Autorizada a cobrança, bola fechada, Rafael Pim tira de soco, está viva ainda, tem mais Democrata, Richard da sobra lá do direito, meteu a bola no meio do tumulto, Rafael Pim chega para atirar de soco. Apareceu por ali o Sabino metendo a cabeça na bola, tocando pela linha de lado, pressão do Democrata jogando fora de casa, impressionante o que está partindo para cima o Democrata nesse primeiro tempo. E um jogo equilibrado, porque o Uberlândia também chega ao ataque com perigo, já teve boas oportunidades. Agora é mais uma do Democrata, abertura de bola pelo lado direito, Wesley recebeu o cruzamento, o cabeceio cheio de perigo, o João Sala recebeu lá no comando dessa vez, achou um espaço no meio do sistema defensivo, a bola foi para fora, podia ter sido o primeiro gol do Democrata na partida e no campeonato e nem era o João, era o Bruninho número 10 na primeira trave, aparecendo feito o centroavante para meter a cabeça na bola. Quase, quase, quase chega o Democrata mais uma vez, essa foi a terceira finalização do Democrata, a terceira finalização, três finalizações, uma na direção do gol, nove finalizações no jogo e agora vem o Uberlândia, acho que a arbitragem vai deixar só o lateral nessa jogada e é interessante como o jogo tem momentos, começou com o Democrata nos primeiros dois minutos, dominando as ações, criando duas chances claríssimas de gol logo no início da partida, depois o Uberlândia se recuperou, teve algum tempo de domínio também da equipe do Uberlândia e agora, passados os 25 minutos, o Democrata mais uma vez tem mais aposta de bola, cria a maior parte das ações ofensivas, mas vinha o Uberlândia ali numa roubada perigosa. E alguns ataques do Democrata estão mais perigosos que o nosso Fernando Fontana em baile de carnaval, né? Grande Fefon chegando por aqui também nos nossos estúdios, das figuras carimbadas do time de transmissão da N-Sports. Vamos chegando a meia hora de partida do primeiro tempo de jogo, tudo igual 0 a 0. Neste domingo, as emoções do Grand Slam de Judô de Paris continuam. À uma da tarde, ao vivo, você torce pelos atletas do Brasil. A N-Sports é a casa do esporte olímpico brasileiro. N-Sports, apaixonados por torcer. E vem o Berlândia tentando agredir também o Democrata. Thiago Baiano recebeu do lado direito, ele é muito rápido, foi pra cima, cruzamento com efeito no segundo pau, cortou a defesa, Donato meteu a cabeça na bola. Sobra de bola do Alemão. Tentando botar a ordem na casa ali na entrada da área. Bruninho. Ó que curto. O Wesley já deu pro Richard e o Bruninho se manda na velocidade. Impressionante como participa o Bruninho, ele tava aqui no campo de defesa, ele apareceu como centroavante, agora ele tentou passar pelo marcador, o último toque foi do homem de marcação do Mendonça, do Berlândia, só arremesso lateral. Mas essa movimentação do Bruninho chama atenção, ele tá em uma intermediária e em outra e já apareceu até como centroavante há pouco pra finalizar. Ele não se limita a ficar aí no papel de articulação de jogadas. Deixa eu ver esse ataque do Democrata que chega pelo lado esquerdo a bola batida, mas tava em liberdade aqui o Pedro Oliveira. Acho que não foi a melhor decisão. Essa aí que foi, me parece, do Jorge Pedra. O Bruninho tem sido um dos principais articuladores na realidade da equipe do Democrata, mas se você lembrar bem, o primeiro lance do jogo, aquela chance perdida, quem tá ali na área, quem faz o facão, quem passa por trás da marcação pra receber essa bola lá na frente, é ele. O Bruninho se movimenta muito, é o que seria o motor dessa equipe do Democrata, ele quem ajuda a criar situações de gol, não só fazendo os passos, mas também se movimentando, criando os espaços e atacando os espaços criados também. falta cometida ali pelo Jefferson pra cima do Wender. Camisa de número meia dúzia. Vamos com bola rolando, intervalo de jogo para Itabirito e América Mineiro, 0 a 0, está nos acréscimos. A partida entre Ipatinga e Pouso Alegre, por enquanto, vitória em casa do Ipatinga. Já já às sete da noite tem Tombense e Atlético. Sete e meia, Atlético e Cruzeiro. E patrocinense e Vila Nova amanhã às onze da manhã os jogos desta terceira rodada. Pedindo bola o alemão aqui pelo lado esquerdo recebendo o passe do Lula. Combate por ali. o Sabino, Rafinha fazendo o rescaldo e já saindo jogando sem perder tempo. Pareceu bem posicionado ali o Lula pra recuperar a posse para o Democrata. Sabino meteu essa bola que bela enfiada! Tava tentando, tava brigando por ali. O Flávio, camisa número sete. Foi boa a cobertura da defesa do Democrata e fica caído sentindo aí o Pedro Oliveira número dezenove que tá bem ativo aqui pelo lado esquerdo do ataque do Democrata caído levando a mão à coluna. Um dos destaques do Democrata nesse primeiro tempo aí, Gabriel. Seria uma perda bastante grande se não tiver condição de seguir na partida. Com certeza seria uma perda muito grande mas acho que tá tudo ok é mais um mau jeito ali do momento. Realmente dependendo do jeito como você cai do jeito como vem o impacto você acaba sentindo um pouquinho mais mas tá tudo ok seguem no jogo o Pedro Oliveira Anderson Lima participando aqui com a gente José Eustáquio também participando pedindo um abraço pro pessoal lá em Uberlândia a Meireli Rodrigues também assistindo diretamente de Governador Valadares e agradecendo a InSports pela excelente transmissão muito obrigado Eliana Risse participando aqui com a gente pedindo um abraço pra turma de Florestal Minas Gerais torcendo pelo Verdão Pedro Henrique Meirelles também pedindo um abraço pro seu Albanir que é um democratense de Minas Gerais também na torcida muita gente participando aqui com a gente Vitor Soares tá reclamando um pouquinho da defesa do Democrata Moisés Souza também participando aqui com a gente muita gente na transmissão Rodrigo Bigode aqui também na nossa transmissão deixa o seu like manda sua mensagem participa com a gente em Esportes apaixonado por torcer estamos a menos de 200 likes da marca de mil curtidas vamos nessa deixe seu like que com quanto mais likes mais o YouTube recomenda esse conteúdo mais apaixonados por futebol a gente tem aqui conosco na N Esports chegada do Berlândia lá pelo lado esquerdo boa bola bem bem no corte por ali o Donato colocando ordem na casa já tá de novo a saída rápida o Democrata com o Richard lá pelo lado direito alemão cuidado com a audiência na Turquia aí Gabriel Furman você tava mandando abraço pra galera acho que tem geoblock nem dá pra assistir o jogo lá da Turquia então não caia nessa Gabriel já teve gente aqui falando que tá assistindo do Egito da Turquia não tem geoblock você pode assistir no mundo inteiro da transmissão no Youtube mas a gente lembra né você manda assim aqui o seu pedido de abraço o pessoal o Pedro Henrique o pessoal ficou meio bravo que o Pedro Henrique pediu muito abraço pro seu abonir mas se bem a gente já mandou o abraço dele aqui algumas pessoas já estão banidas dos pedidos de abraço né a nossa grande amiga Deide não pode mais participar né muita gente não pode participar mais a Paula nem pensar a Paula também não pode nosso amigo lá da Itália o Giuseppe também está banido de jeito nenhum mas assim se você for muito criativo muito criativo vai até valer a pena cair na zoeira porque a criatividade ela tem que ser enaltecida mesmo que a gente use ela pro mal nesse caso nem acho que é o mal mesmo que a gente use ela pro mal é ótimo né cortou de qualquer maneira por ali o Adrian tentando colocar o Uberlândia no ataque você está achando da partida até aqui Gabriel o Democrata mais incisivo o que está faltando tanto pra Democrata quanto pra Uberlândia pra inaugurar o placar nesse bom primeiro tempo 36 minutos de jogo 0x0 até aqui é uma partida que me surpreende Jefferson porque quando a gente vê duas equipes lutando pela primeira vitória na competição a nossa primeira o nosso primeiro pensamento é que são duas equipes que vão tentar jogar um pouquinho mais defensivamente por quê? quando a gente tem um time que a gente sabe que não está muito bem organizado primeiro a gente mexe na defesa primeiro a gente organiza a defesa e depois a gente tenta construir o ataque porque destruir é muito mais fácil do que construir então a gente sempre começa pelo campo defensivo só que esses dois times não estão pensando assim não e vem de novo o Democrata pelo lado do campo desceu Richard pelo lado direito bola cruzada titubeou por ali fez mal o corte a bola batida explodiu no corpo do zagueiro estão pedindo pênalti pelo lado de lá a bola está viva ainda corta de qualquer maneira sai por ali o Rafinha mas olha o Adrian deu um corte que quase quase entregou a rapadura no pé do jogador adversário o Democrata não conseguiu aproveitar para marcar o gol e tem resposta descida do Flávio pelo lado esquerdo antecipação feita por ali pelo Wesley e a bola se perde pela linha de lado com o primeiro tempo cheio de emoções no Parque do Sabiá terceira rodada do Campeonato Mineiro você vai curtir aqui também pela N Sports ainda hoje Tom Benci e Atlético e bola rolando a partir das 7 horas da noite ver se a gente fecha o primeiro tempo com mil curtidas passamos das 900 agora é aquela coisa né fica passando chapéu ali é até chato ah deixe seu like aquela coisa mas o YouTube funciona assim é como sei lá eu fui músico uma época tinha uma época que a gente tocava e tinha que passar o chapéu para pelo menos pagar aí um novo jogo de cordas para o violão senão você termina a noite no prejuízo né é mais ou menos assim tentando fazer uma metáfora que funciona o esquema do YouTube quanto mais curtidas mais ele recomenda o conteúdo e aí faz a engrenagem toda girar exatamente você demonstra para o YouTube que as pessoas que você quer que as pessoas querem assistir o Campeonato Mineiro querem assistir os times do interior e aí você acompanhando o Democrata e o Berlândia num jogo olha que ainda não teve gol mas teve muita emoção e vem de novo o Democrata de novo pelo lado direito com o Richard na descida as jogadas estão acontecendo sempre pelo lado de lá fez um belo corte preparou o cruzamento eu estava preparando o refrão aqui mas o Bruninho evitou a saída da bola então tem mais Democrata bola tocada pelo meio dormiu no ponto por ali o Alemão permitindo a recuperação com o Sabino e agora fez um corte meio medonho por ali o Adrien mas o Thiago Baiano conseguiu evitar a saída de bola depois ficou caído sofreu a falta sinalizada por ali pela arbitragem quase 40 minutos de partida deste primeiro tempo tudo igual 0 a 0 para o Berlândia e Democrata você fique ligado porque domingo também tem campeonato mineiro ao vivo aqui na N Sports as 10h30 tem uma análise dos jogos até aqui no Esquenta e as 15h para as 11h tem Patrocinense e Vila Nova a N Sports que é a casa do esporte olímpico do Brasil N Sports apaixonados por torcer vai ter a primeira alteração da partida ainda antes do fim do primeiro tempo pelo lado do Berlândia saindo o Geovane camisa número 10 sentiu aí o Geovane e o Davi Coelho com a número 23 vindo para o lugar dele eu fiquei na dúvida se é Davi ou David Coelho até vou pedir para o pessoal do chat aí nos ajudar confesso que fiquei na dúvida a bola com o Jefferson lá pelo lado direito ataque é do time do Berlândia de novo Jefferson ciscou na frente do marcador jogou para a área Leonardo dominou fortemente marcado o Berlândia reorganiza a jogada desde o sistema defensivo olha a bola metida para a área o desvio estava em liberdade mas meteu ela para fora acho que já tinha impedimento nessa jogada aí mas o Sabino apareceu como elemento surpresa olha só o David Coelho acabou de entrar e serviu o Sabino que tinha liberdade mesmo com essa tal liberdade jogou a bola pela linha de fundo Gabriel ai 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 é o David Coelho ou também David Lucas como ele era conhecido nos tempos da base do Juventude também passou por Ecos Pitabon da Serra Rosasco Aldax é um dos destaques da equipe do Berlândia nesse campeonato mineiro em dois jogos um gol e uma assistência ou seja duas participações diretas em gols e lá vem de novo o Berlândia vem de novo o Berlândia está crescendo na partida nessa reta final do primeiro tempo corte providencial da defesa do Democrata quase 42 de partida deste tempo inicial de jogo o Berlândia vai chegando ao terceiro empate em três rodadas o Democrata vai conquistando o seu primeiro ponto na competição vem Jefferson recebeu ataque perigoso pelo lado direito cruzou bateu salva Luiz Augusto recebeu o Jefferson pelo lado direito ciscou rabiscou para dentro de canhota ele bateu para a defesa do Luiz Augusto que tocou para escanteio e aí são os dois jogadores para ficar de olho da equipe do Berlândia o David Lucas o David Coelho é um jogador que entra normalmente no jogo e entra muito bem deu assistência para o gol aos 84 minutos do Jefferson justamente do Jefferson no jogo contra a Tom Benci contra o Tom Benci e contra o Patrocinense é ele quem faz o gol no último lance praticamente para empatar a partida em um a um e a mesma coisa vale para o Jefferson o Jefferson fez um gol contra o Tom Benci e deu assistência no mesmo jogo para o Léo Martins marcar também um dos dois gols da equipe do Berlândia ou seja são os dois destaques da equipe o David Coelho entrou no jogo um pouquinho tempo para jogar contra o Tom Benci e já deu assistência hoje ele entra mais cedo e já quase coloca mais uma vez o Jefferson em boa condição de marcar ainda no primeiro tempo passamos dos mil likes quase 5 mil pessoas ligadas simultaneamente aqui na N Sports para o Berlândia e Democrata muitíssimo obrigado é o futebol do interior é o futebol raiz para usar um termo que todo mundo entende o que que significa cada vez mais forte cada vez mais presente aqui na N Sports atendimento aí o goleiro Luiz Augusto que se espichou todo para fazer a defesa depois da batida do Jefferson jogo paralisado o cara de boné vermelho lá atrás está mostrando uma foto sabe Deus de quem para o parceiro dele a galera da charanga você da barba branca do rapaz de boné branco aqui ó quando eu chegar na sua idade Gabriel quero ter esse estilo aí também sabe que eu sou mais novo que você é mesmo acredito que sim quantos anos você tem 34 não a gente tem a mesma idade tá bom e ambos rodamos murchos muito bem cobrança de escanteio pelo lado esquerdo em favor do Uberlândia movimentando por ali o Adrian pedindo cruzamento Leonardo Martins o Flávio também tá lá no interior da área força aérea do Uberlândia mobilizada autorizada a cobrança tentou meter a cabeça na bola o Mendonça sobra de bola do Uberlândia aqui pelo lado direito valeu o esforço do Sabino mas não tá conseguindo passar pelo marcador agora passou nada de falta não teve falta sim foi o que entendeu a arbitragem para desespero do Sabino eu olhei pro Sabino agora eu lembrei pra você ver aí como a gente tá meio passado né Gabriel eu olhei pro Sabino agora eu lembrei do Ozeias com essas tranças aí que foi acho que o primeiro cara que eu lembro com esse visual que depois foi cada vez mais adotado no futebol e ainda jogando de verde né é então eu conheci o Ozeias no Atlético Paranaense ainda veja só antes do Palmeiras e aí depois o Denis Marques copiou o estilo também no Atlético Paranaense depois virou moda né então vamos nessa se nós chegarmos a dois mil likes na nossa transmissão nosso comentarista Gabriel Furman vai adotar o estilo Ozeias na nossa próxima transmissão deixe o seu like não pode voltar atrás aí Gabriel eu não tenho cabelo suficiente pra isso ah já existem técnicas que vão garantir o sucesso desta operação deixe seu like mais um motivo pra você curtir conosco o futebol aqui na N Sports bate rebate danado o jogo ficou encrespado ali pelo lado esquerdo e aí a resenha do Sabino com o número meia dúzia o Vender quando vamos saber quanto tempo de acréscimos a árbitra Andresa Helena de Siqueira concederá neste tempo inicial movimentando a bola por ali o Vender três minutos de acréscimos vamos até 48 deste primeiro tempo em Uberlândia brigando pela bola por ali o João Sala e o Pedro Oliveira ela foi expulsa da zona do tiroteio pelo Adrian e a galera aqui deixa eu ver essa jogada chegou o Democrata aqui pelo lado esquerdo no bate rebate é tiro de meta e a galera nos lembrando que o Oseias jogou no Uberlândia no começo da carreira Uberlândia que tem uma história muito bonita também dentro do futebol mineiro né desde o campeão no interior lá no final da década de 60 início da década de 70 é um time que tem uma história muito bonita e busca voltar de fato ao cenário nacional também do futebol o campeonato mineiro é um caminho para isso quem sabe pegando uma das vagas de Copa do Brasil uma vaga de Série D do campeonato mineiro é o Oseias que jogou no Uberlândia em 95 foi o último clube antes de ir para o Atlético Paranaense quando ele estava com 24 anos antes passou pelo Galícia pelo Juvenil pelo Maruinense antes de sua passagem pelo time da casa pelo time do Triângulo Mineiro estamos a 30 segundos do final do primeiro tempo de jogo tudo igual 0 a 0 num bom primeiro tempo a gente não espera menos para a etapa final de partida tem uma falta aqui pela meia esquerda para o Democrata pode ser a última oportunidade de atirar essa bola na área e tentar alguma coisa falta cometida em cima do Wender sempre presente no apoio aqui pelo lado esquerdo Pedro Oliveira se posicionando para fazer a cobrança e exatamente isso toda a força aérea do Democrata mobilizada a bola vai ser jogada lá no meio do pagode e aí salve-se quem puder autorizada a cobrança lá na segunda trave Rafael Pim foi lá em cima com segurança para fazer a defesa estamos por conta da arbitragem do jogo já passamos dos 48 prometidos e não vamos mais a lugar nenhum neste primeiro tempo final do tempo inicial 0 para o Uberlândia 0 para o Democrata já já estamos de volta com intervalo melhores momentos e o segundo tempo de partida para o Uberlândia Democrata aqui na N Sports apaixonados por torcer never Legenda Adriana Zanotto 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 Ferroviária Legenda Adriana Zanotto 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 David Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tom Benci Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Sai com a vitória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto